Misericórdia, sangue de Jesus, opa, Del Boni, já encontrou uma cabeça, Showtime foi eliminado, já antecipa, Del Boni, dois, três, quatro, x1, tem kit? Não tem kit, mas deve ter no Bomber, não tem não? Meu Deus, Del Boni, meu Deus, Del Boni, meu Deus, Del. Meu Deus, Del. Isso, mano. Ai, baixou minha pressão, mano, meu Deus.